Música Música Agora você vai profetizar a sua alma, você vai fechar os seus olhos e vai dizer Música 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 Tira da sua alma o melhor pra Deus nesta tarde. Jura porque tem anjos guerreando a seu favor nesta tarde. Alá pra cama, te oi, vassou, de cama, azouca. Onde é que a cama, te oi, vassou e de comandante. Vencer por Jesus virá. Onde é que a cama, te oi, vassou.